É coisa de Jorge É coisa de Jorge Divino, sagrado e guerreiro E com ele ninguém pode Ele é da Capadócia Veio pra iluminar Trouxe a fé e a esperança Para o mundo melhorar Seu escudo e sua lança Que me trazem proteção A você meu padroeiro Minha fé e devoção É coisa de Jorge É coisa de Jorge É coisa de Jorge Divino, sagrado e guerreiro E com ele ninguém pode É coisa de Jorge É coisa de Jorge É coisa de Jorge Divino, sagrado e guerreiro E com ele ninguém pode Ele é da Capadócia Ele é da Capadócia Veio pra iluminar Trouxe a fé e a esperança Para o mundo melhorar Seu escudo e sua lança Que me trazem proteção A você meu padroeiro A você meu padroeiro Minha fé e devoção É coisa de Jorge É coisa de Jorge É coisa de Jorge Divino, sagrado e guerreiro E com ele ninguém pode É coisa de Jorge É coisa de Jorge É coisa de Jorge É coisa de Jorge Divino, sagrado e guerreiro E com ele ninguém pode É coisa de Jorge Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Para que meus inimigos Tenham pés e não me alcançam Tenham mãos, não me peguem Tenham olhos e não me vejam E nem em pensamento Eles possam me fazer mal Armas de fogo O meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem Se meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentam Sem meu corpo amar Salve Jorge É coisa de Jorge Salve Jorge Amém